Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, o dia 24 de março é um dia instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para comemorar o direito à verdade. Para o nosso país, essa data em 2021, ela cai de uma forma muito apropriada para alguns aspectos que o Brasil está experimentando. O primeiro deles, óbvio, é para festejar, é o reconhecimento, ainda que tardio por parte do Supremo Tribunal Federal, da farsa envolvida no processo de condenação do ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal reconheceu que a quadrilha da Lava Jato, comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, havia cometido uma série de crimes de ilegalidades, mas que o objetivo principal era realmente impedir que o presidente Lula concorresse às eleições de 2018, e para isso acabou deixando ele preso por mais de um ano e meio, e o resultado foi justamente a eleição desse genocida para a presidência da República. O segundo aspecto, aí sim muito trágico, triste, para a gente lembrar, é que o nosso país atingiu a marca de 300 mil mortes durante a pandemia, desde o início do ano passado. Alguns dias atrás, a gente chegou a um número superior a 3.100 mortes num único dia. O povo brasileiro tem o direito a saber a verdade, pois a responsabilidade maior, quase exclusiva de tudo isso, é do Bolsonaro e do seu governo. Ele sempre menosprezou o vírus, ele sempre estimulou a aglomeração, ele não recomendava o uso de máscaras, ele prescrevia medicamentos que agora até o seu próprio ministro da saúde diz que não cabe, porque são medicamentos que provocam muito mais efeitos colaterais do que qualquer tipo de benefício, e que o único caminho é a vacina, justamente a vacina que Bolsonaro sempre deixou para um segundo plano. O terceiro elemento para a gente lembrar, nesse Dia Internacional do Direito à Verdade, é que o Brasil não está quebrado. Esse discurso, ele precisa ser desmontado. O discurso falacioso de que não temos recurso, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo porque o Brasil quebrou, só interessa a Paulo Guedes e a esse grupo seleto da nata do sistema financeiro. Porque esse é o argumento que eles sempre utilizaram, desde 2016, vamos lembrar, para aprovar as chamadas reformas constitucionais, que não tem nada de sofisticação, aperfeiçoamento e melhoria, como se supõe quando uma reforma é apresentada. Muito pelo contrário, o que eles pretendem é destruir, fazer terra arrasada da nossa Constituição, que prevê direitos sociais como saúde, como educação, como previdência, como saneamento para toda a população. E 2 de 2016, quando foi aprovada aquela emenda constitucional 95, se nada for feito durante 20 anos, a gente não vai poder aumentar um centavo no gasto orçamentário nessas despesas. Muito pelo contrário. Vejam as reformas trabalhistas que foram aprovadas. O discurso era de que isso ia promover uma melhoria do mercado de trabalho. A gente ri, mas é triste. A gente tem os maiores índices de desemprego da nossa história, mais de 14 milhões de pessoas, fora todos aqueles desalentados que desistiram de procurar emprego, os precários, os informais. E o Bolsonaro continua apresentando reformas, como essa que foi aprovada a semana passada, com o discurso de que não pode fazer nada porque não tem recursos. É mentira. O Tesouro Nacional, por exemplo, nesse momento que nós estamos conversando, basta olhar, ele tem um saldo credor para utilização, junto ao Banco Central, superior a um trilhão de reais. Eu repito, um trilhão de reais. E o Bolsonaro se recusa a retomar o auxílio emergencial da forma como ele vinha sendo aprovado pela oposição, no início do ano passado. Um mínimo de decência, que eram 600 reais por mês, é insuficiente, mas nem isso ele aceita. Eles reduziram para 151 quartos. É escandaloso. E vão reduzir o número de famílias que têm direito. Isso sem contar que passou janeiro, passou fevereiro, passou março, e ninguém recebeu um centavo de auxílio emergencial. Então, vamos restabelecer a verdade. Os recursos existem. O que falta é vontade política desse governo de romper com essa visão negacionista da pandemia, negacionista da economia. Porque o dinheiro existe. O Brasil não está quebrado. O que falta é vontade política de retomar o caminho do crescimento econômico, do desenvolvimento com igualdade de renda, com redução da concentração, com respeito ao meio ambiente. Mas, para isso, a gente não pode continuar com esse governo. A verdade tem que ser dida para o nosso povo. Para a gente retomar o caminho da justiça social e do crescimento da economia, só tem uma forma. É tirar Bolsonaro e seu governo do Palácio do Planalto. Então, vamos lá.